Então aí você vai nos Estados Unidos e é pelo Texas. Essa entrada é tranquila também? Cara, foi a fronteira mais tranquila que eu já passei. Jura, cara? Mas com visto, tudo beleza. Eu tenho visto americano, né? Tirei o visto americano em 2018 no Brasil. De visto de turista? Visto de turista. Porra, o cara confiou que você ia sair em seis meses do país, né? Eu não sei como que eles me deram o visto. Eu não tinha dois mil reais na conta na época. Juro pra você. Eu tava no Rio de Janeiro, fui tirar o visto, cara. Até hoje, eu não sei como que eles me deram o visto. Eu cheguei lá, aí a mulher falou assim... Pra onde é que você tá ainda? Falando, pra Massachusetts. Tem um amigo lá. Ah, ok. Você vai pra mais algum lugar? Eu falei, vou pro Alasca. Ela, pro Alasca? Eu falei, é. Eu tô viajando com o meu cachorro de fusca, assim, 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 pela América e tal. Já fui pra Argentina, fui pro Ushuaia. Você contou a história mesmo? Era muito mais fácil você ter dito. Eu vou visitar um parente. Não, mas eu contei porque era a verdade, tá ligado? Tá bom. Você fez bem. Daí eu falei assim... Eu sou um mentiroso em potencial, aí eu já queria que você mentisse. Mas aí eu pensei assim, eu vou contar o rolê. Tá. Se ela simpatizar, melhor pra mim. Se não, lascou, né? Aham. Mas eu tinha certeza que ia ser negável. É porque eu não tinha dinheiro, mano. Se ela pedisse extrato bancário, eu juro pra você, eu não tinha dois mil reais na conta. Mas era visto de turista? É. Então não pede extrato bancário. Mas às vezes pede, né, mano? Não sei. Eu nunca... Não pede. Quando eu fui tirar o visto, Rafinha, você vê como é que eu era. Eu pensei que você chegava num lugar assim, aí você sentava numa cadeira, tinha duas bandeiras dos Estados Unidos, e vinha um véio falar com você, tá ligado? Eu jurava que era assim, mano. É, quando eu cheguei, cheio de guiche. Eu falei, que porra é essa, mano? É, parece cartório essa porra. Nada a ver. Aí você escuta a conversa dos outros. Nada a ver, mano. E aí a mulher falou, aí a mulher perguntou assim, contei o rolê pra ela, resumir ali e tal. E ela, ah, legal. Ela perguntou se tinha casa própria no Brasil. Falei que era alugada, nem tinha nada. Daí ela pegou um papelzinho, eu juro pra você. Ela pegou um papelzinho, anotou o arroba, ela falou assim, isso aqui é pra eu seguir você. Guardou e falou, seu visto foi aprovado. Ah, sim. Aí ela se gostou da pessoa. É, ela entrou no Instagram. Ela entrou no meu Instagram. Então ela viu as fotos ali do rolê e tal. Ela entrou enquanto tava... Aham. Ela pediu, ela falou, você tem página, blog? Eu falei, tem. Daí eu passei pra ela. Ela digitou ali no Google, viu as fotos. Ela ainda perguntou, você tem família aqui no Rio de Janeiro? Eu falei, não. Ela, ah, mas você tem uma foto aqui com família. Eu tinha recém postado uma foto com a família que tinha me recebido lá. Aham. Eu falei, não, essa foto é da família que me recebeu aqui. Eu vou ficando na casa da galera, por onde eu vou viajando. Ela, ah, legal. E aprovou isso. Eu nunca teria te te dado esse visto. Falar, esse cara vai ficar nos Estados Unidos e nunca mais vai embora. Esse cara... De Fusca, hein? De Fusca. Ele nem vai chegar. Nossa, ele para aqui no Texas. Não, ele nem vai... Houston, ele vai parar e já era. Esse maluco tá mentindo. Ele vai pegar um avião e vai ficar morando lá em Massachusetts, que é cheio de brasileiro. Mas certeza que ele vai ficar trabalhando lá. É óbvio, velho. Certeza. Tá, e agora, beleza. Você por dentro dos Estados Unidos chega aqui em Nova York. Você já tá aqui há quanto tempo? Faz... Dez dias que eu tô aqui. Beleza. Puta, cara, eu vi muito legal hoje você dirigindo e os caras na estrada mostrando o Fusca. Sim, sim, sim. Ah, e o Fusca já dando ali, arregando já. 120 por hora, velho, no Fusca. Olha isso, mano. E os caras mostrando. Ah, é, olha quem que eu vi aqui. Que foda, cara. A galera filma bastante. É o que eu falei, o Fusca é uma máquina de fazer amigos, né, cara? Então a galera olha o Fusca e fala, mano, não é do Brasil, São Paulo. Cheio de adesivo, cheio de coisa em cima. Cachorro. Cachorro às vezes coloca a cabeça pra fora. A galera... Já caso que eu usei uns acidentes, porque a galera vem, para do lado do carro e quer filmar, né? E eu tô aqui na minha, tô na pista da direita, na velocidade que eu posso andar. E o povo vem aqui, daqui a pouco para o trânsito. E os caras não veem. E os caras não veem, os caras querem o cachorrinho. Aham, quer filmar. Você, aquela estrutura que você montou de colchão ali, você monta uma barraca em cima do... É, tem uma barraca de teto em cima do Fusca. Ela abre assim, ela fica fechada, né? E ela abre aqui assim... Você nunca foi assaltado, nada, Bruno? Eu fui roubado, furcado em São Paulo. Ai, puta.